Olá, galera querida, seguidores do Relíquido Nordeste. O Relíquido Nordeste chegando para mais uma exploração. Pessoal, eu entrei nessa propriedade, sem ordem de ninguém, nem dos donos e nem dos administradores. Mas eu conversando com um amigo, ele disse, não tem problema, pode ir lá. Não é o dono, mas ele disse, certamente ele conhece o dono, né, que deve ser gente boa. E outra, que eu vou só fazer a exploração e contar uma história. Então, pessoal, vamos mostrar aqui um pouco o que dá para nós mostrar. A casa, no passado, né, foi uma casa muito boa. Eu já passei umas vezes por aqui, fiz uma exploração ali onde eu fiz agora, na casa de Zé da Xã. Mas aqui eu não tinha explorado ainda, fiquei com vontade, né. Mas não tinha explorado ainda. Pessoal, essa casa... Tem uma boa história, né. Só que eu não sei a data que essa casa foi construída. Não acredito que... Foi muitos anos, né. Essa casa é muito antiga. Olha, pessoal, aqui, ó. E grande, essa casa é grande. Aqui, pessoal. O local desse. Não tem um relato sinistro, mas creio que é. Creio, sem dúvida, que isso aqui é sinistro. Aqui, ó. O compartimento aqui, pertencente à casa, né. Lá em cima, um chapéu de marimbondo, só que não tem marimbondo. Aqui, até pelas paredes, tem marimbondo. Então, galera. Então, galera, sem muita enrolação, né. Eu vou adiantar pra vocês aqui. Então, aqui foi de uma família. Foi de uma família boa. Família decente. Que... A família que deixou um bom legado, né. Porque... Os vizinhos aqui passaram Pra mim, que foram pessoas boas. Então... Morreram tudo. Os antigos, né. Morreram tudo. Aí o restante da família Venderam. Venderam e foram Pra cidade, né. Foram pra uma outra localidade. Mas aqui, pessoal, que foi palco, né. De grande alegria. Pra mim, eu tô vendo aquela criançada, né. Aquela criançada nasceram aqui, se criaram aqui. Tudo felizes, correndo. Por essas localidades, tudo felizes, né. E depois, veio o falecimento do papai, da mamãe. Outros antes do falecimento, quando cresceram, né. Tomaram outros destinos. E aqui ficou. Foi vendida essas propriedades. E ficou aqui só a saudade, né. Se algum... Filho... Dos primeiros Habitantes Desta residência Se verem esse vídeo Certamente vai Fazer algum comentário Ah, pessoal. Que pena que Marimbondo, né. Gostaria de mostrar por dentro. Pessoal, as casas Antigas Acho que vai dar pra mim entrar aqui As casas antigas, pessoal. Sempre tem, ó Fogãozinho de carolão Muito top O pilão Olha, pessoal Pilão de duas bocas A minha avó Pilou muito café E milho O que ela fazia? Torrava o milho E pilava no pilão ali Pra não fazer o fubá Pra comer com açúcar Você já comeu? Deixa nos comentários É gostoso Olha, pessoal Aqui Era uma família grande Que morou aqui Então, pessoal Essa é a história Cadê o Marimbondo? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Dá pra entrar por aqui Um pouquinho Uma vez eu entrei assim E fui atacado Pelos Marimbondos Ó O telhado já caiu Como é que tá Isso aqui, pessoal? Isso é uma relíquia, viu? Gostei Dessa relíquia Mais uma relíquia aqui, pessoal O pessoal não usa mais, ó Pessoal do céu Não vou passar por aqui, ó Que casarão Fique quieto, rapaz Estão tudo arrepiados ali Ó, pessoal O ruim é isso, ó É dolorido, viu? Fique quieto Eu não tenho nada contra você Apenas eu tô invadindo A sua residência Pessoal Que era uma cozinha, né? E ali era uma subsala É muito repartimento Essa casa Casa muito boa Ó Então, pessoal Essa foi uma das explorações De hoje Creio que você Amou Esta exploração Não é à toa que você vai deixar aquele like Abençoado Ó, pessoal Era grande a casa, viu? Grande Está assim No meio do nada Tudo abandonado Hoje em dia É normal Nas regiões De sítio Esses casarões Abandonados Passar por aqui, ó Como é que está aqui O salbeiro aqui, ó Fica mais um pouquinho aqui Pessoal Tá ruim de passar aqui Mas com um jeitinho Não é que passa, né? Deu trabalho, pessoal Pra mostrar esse salão Não vou entrar Por causa dos garotos aqui, ó Ó, pessoal Que salão, hein? As telhas Como é que está ali, ó Faz até medo Passar aqui Já caiu um bocado ali, ó Você vai passando ali Dá um pé de vento Chapa o louro, né? Aí você vai machucar o boné, né? Tá bom, pessoal Então, essa foi a exploração Creio que todos Gostou Vamos? Vem comigo Deixar mais uma capa Vem comigo, bora Bora Deixar mais uma capa Uma capa desta bonita casa Bonita, né, pessoal? Bonita já foi bonita, né? Mas continua sendo bonita Que é um casarão top Valeu? Um abraço Olha Os procedimentos de sempre Se escrevendo Compartilhando E comentando Ok? Um abraço Martins Mais uma exploração top, Martins Cine GG HD Esta vai pra você Fui!